Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho aí sobre a atualização de um dos lugares mais emblemáticos de Dofus, mano, a Ilha de Pandala. Isso mesmo, essa ilha querida vai passar por grandes modificações em pelo menos duas grandes atualizações, e a primeira já está por vir. O DVBlog já saiu, eu vou ler um pouquinho sobre ele aqui, se você quiser ler com mais calma o link está nos comentários desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aí, o seu comentário, se inscrever no canal, isso nos ajuda muito, e é isso, vamos para o vídeo. Bom, nós vamos começar aqui dando uma lida no DVBlog, um novo dia para Pandala. Pandala é uma velha zona de Dofus que mudou muito pouco desde que foi criada. Nos últimos anos, muitos de vocês nos pediram para dar uma repaginada na ilha, e esse era um trabalho que também fazíamos questão de realizar. Como se trata de uma zona emblemática de Dofus, ela merecia mais do que uma simples reformulação gráfica, então foi feito com muito amor e atenção, e repensamos inteiramente na ilha. Aí tem a arte aqui de divulgação, feita pelo Mabá, mano, muito linda. E é isso, vamos lá. A história de Pandala, enriquecida para ocasião, acompanhará as transformações geográficas. A fauna e a flora não serão mais as mesmas, e isso impactará os itens e fabricados com os recursos obtidos na ilha. Novos desafios estarão disponíveis para os jogadores, e as recompensas? Glória, poder e riquezas. Os aventureiros mais experientes podem ficar tranquilos. A ilha de Pandala não revelará todos os seus segredos nesse verão de 650, longe disso. 650 é o ano que a gente está no Dofus agora. Aqui eles já falaram que é uma atualização que não é para high level, não é tipo para nível 200, mas que essa parte da atualização vai vir no futuro. Será que o futuro pode mudar o passado? Levado pela energia do desespero diante das catástrofes provocadas pelo heliocalipse, um dragão decide quebrar todas as regras e atravessar o tempo e o espaço. O seu objetivo? Preparar o mundo dos Doze para os desafios que estão por vir, a fim de que esse novo futuro seja possível. Esse dragão é ninguém menos que o protetor da ilha de Pandala. Somente os espíritos primitivos ligados às terras ancestrais de Pandala são capazes de mudar o destino. Os poderes deles são imensos, infelizmente a natureza não pode ser domada e, ao responder ao chamado do dragão, a ilha inteira será irremediavelmente transformada em um ciclo de destruição em seguida de criação. Esse período de grandes transformações parece interminável para os pandalianos, mas ele dura apenas uma noite para os outros Doze Anos. O despertar de Pandala Os Pandalas tiveram que se adaptar ao seu novo ambiente e coabitar com criaturas espirituais, fazendo renascer cultos e tradições que haviam sido esquecidos. O trabalho de reconstrução continua. Enquanto Pandala renova seus laços com o passado, uma ameaça preocupa os sábios. Os espíritos parecem agitados e, por vezes, hostis aos Doze Anos. Qual é a causa do comportamento deles? Será que há uma maneira de ameaçá-los? Quais são as intenções deles? O remédio escolhido pelo dragão será pior que o mal que ele deve combater? Todas essas perguntas receberão respostas um dia, mas a coisa é certa. Pandala nunca mais será a mesma. Então, mano, o bagulho tá louco, hein? O bagulho tá louco, Joe. Vamos lá, a geografia. Pandala é uma ilha emblemática do mundo dos Dozes. Manter a identidade do lugar era importante, mas também difícil, pois os gráficos são velhos e baseados em ferramentas e restrições técnicas ultrapassadas. A cultura Pandala foi amplamente inspirada na China, é claro. Mas a primeira coisa que nos chama a atenção quando olhamos para a antiga ilha é que ela é totalmente plana, exceto pela zona de Pogodala, que tem uma aparência vulcânica duvidosa. No entanto, as montanhas chinesas são indissociáveis do ecossistema do panda gigante. Então, a versão 2020 de Pandala foi construída ao redor de um conjunto de montanhas redondas e bastante verticais, que estruturam toda a ilha, em Aerdala, é claro, mas também nas outras zonas. Inclusive no vilarejo, as montanhas estão por toda parte e criam um belo efeito de relevo e navegação. Em seguida, cada zona recebeu seus próprios conjuntos gráficos para enfatizar o elemento ao qual ela está ligada de maneira muito mais evidente do que na antiga ilha. Sobre o conteúdo do jogo Embora a narrativa dos Dolfos primordiais envia os jogadores rapidamente para a ilha de Pandala, o conteúdo dela não é ideal para os jogadores que acabaram de sair de Astrube. Outras zonas do jogo já cumprem essa função, o reino de Amak, as planícies de Kânia são alguns exemplos, e oferecem conteúdo desafios adequados a esses personagens. Quando o jogo foi lançado, há mais de 14 anos, o conteúdo da ilha de Pandala era destinado aos jogadores de nível médio e alto. Muitos barris de leite de bambu depois, o nível médio dos jogadores aumentou consideravelmente, e alguns dos motivos por trás dessa mudança são a evolução do jogo, uma progressão mais rápida do que na época da criação da ilha, e o fato de que muitos jogadores agora são veteranos. Então a ilha acabou se tornando um pouco obsoleta, né galera? Ela ficou em desvantagem com atualizações mais recentes e coisas mais interessantes para se fazer. Sobre os monstros, a fim de manter a relevância da ilha de Pandala para os jogadores experientes, o nível global dos monstros encontrados na ilha será aumentado, e as primeiras zonas serão destinadas aos personagens de nível 100 a 150 aproximadamente. O objetivo é oferecer um bloco homogêneo com uma continuidade melhor, como aconteceu após as reformulações e acréscimos anteriores de zonas. Nessa ocasião, o bestiário será inteiramente reformulado. Hoje, a mistura de famílias de monstros e seus níveis são discrepantes. Em alguns casos, é possível enfrentar monstros com mais de 50 níveis de diferença em um mesmo grupo. Então a quantidade de famílias será reduzida para por um fim a essa estranha mistura. As duplicatas serão excluídas. Por exemplo, na toca do Daigoro e no calabouço dos kitsunes, a gente tinha muitos kitsus nos mesmos calabouços, né, mano? São dois calabouços de níveis diferentes, com chefes diferentes, que contavam com os mesmos monstros. Então isso era, tipo, sem graça e não tinha sentido. Então isso não vai mais acontecer na ilha de Pandala. Cada monstro e cada família terá um gameplay específico. Será o fim dos kitsunes que se diferenciam apenas pela cor e o elemento. É, meus amigos, o kitsune vai deixar a saudade, velho. Quem de vocês aí no 1.29, ou até no começo do 2.0, ficava dropando pele de kitsu para fazer item kitsu quebrar e vender rona de vida, mano? Eu já fiz muito isso e eu acredito que alguns de vocês aí também. Mas isso vai chegar ao fim, né, mano? Até porque hoje em dia isso já não era mais tão válido. A forma de obtenção de rona já mudou demais. Mas não vamos perder o foco aqui, não. E não haverá mais uma diferença significativa de potência entre dois monstros de níveis equivalentes. Como, por exemplo, os danos dos pândalos e as resistências dos bulbos, o que também era bem quebrado, né? Os pândalos não tinham níveis tão altos, mas batiam muito bem. No total, os aventureiros terão o prazer de redescobrir 5 famílias de monstros, tanto inéditas quanto revisadas. Já os fantasmas da Ilha Grobe continuarão do jeito que estão. Mas por quanto tempo? E aí, galera, será que vai mudar o fantasma da Ilha Grobe? Essa é uma das minhas áreas favoritas do jogo também, com certeza. Eu upei muito na Ilha de Grobe, principalmente no 1.29. No Temporis também ela foi bem legal, foi bem interessante. E eu tô muito ansioso pra ver isso no futuro, sei lá se vai ser próximo ou não tão próximo assim. Os arquimonstros continuarão aparecendo pontualmente entre os monstros de Pandala. No entanto, como a quantidade de monstros da Ilha foi reduzida, diversos arquimonstros migarão para outras zonas a fim de se associarem a outros monstros. As almas dos monstros de Pandala que os jogadores possuem desaparecerão e serão mantidas apenas as almas dos arquimonstros. É, nada mais justo, né? Missões. A narrativa da Ilha será bastante enriquecida e, junto com as mudanças e melhorias realizadas em Pandala, terá um grande impacto sobre o que já existe. Como na reformulação de Astrube, diversas missões desaparecerão e outras serão adaptadas às mudanças. Como já mencionamos mais acima, o caso excepcional da colheita eterna será tratado da mesma maneira que nas reformulações de Kânia, Sidmote, Dragovos e outros. Os monstros obsoletos serão substituídos por outros e os arquimonstros continuarão os mesmos. Diversas missões permitirão descobrir a nova Ilha de Pandala e seus segredos. Se iniciar nas bebidas locais e na arte marcial ancestral dos Pandalas. Então é isso, mano. Vamos aos sucessos. Os sucessos ligados à Pandala serão bastante impactados pela atualização. Os sucessos associados às suas famílias de monstros e calabouços, principalmente, serão desativados. Os personagens que já tiverem completado esses sucessos perderão os pontos recebidos, mas manterão as outras recompensas obtidas, como ornamentos, título e etc. Os contadores, quantidade de missões, pontos de sucessos, serão atualizados. Mas os sucessos aos quais estão vinculados não serão invalidados se já tiverem sido desbloqueados. Então é tipo assim, mano. Você vai perder os pontos de calabouço, por exemplo, só que você tem 10 mil pontos de sucesso. E alguns desses pontos você conseguiu fazendo sucessos no calabouço de Pandala, que foi completamente reformulado. Você vai perder esses pontos, mas seu ornamento de 10 mil pontos ainda vai estar à disposição para que você use, sabe? Certamente, novos sucessos ligados a Pandala serão acrescentados e ficarão acessíveis a todos os personagens. Isso é, tipo, óbvio, né? Vamos agora a uma coisa que eu achei particularmente interessante, mano. Os desafios específicos. Uma nova mecânica chegou com o despertar de Pandala. Os desafios específicos às famílias de monstros. Tratam-se simplesmente de desafios de combates criados para realçar as especificidades de uma família de monstros e recompensar de maneira mais justa as conquistas dos jogadores no combate. Esses desafios só aparecerão nos combates da zona visada e em mais nenhum outro lugar. Ou seja, nas arenas, pelo visto, não vai ter. Com esses novos desafios, esperamos trazer um pouco mais de variedade aos combates de uma zona para a outra. Eles são um convite para adaptar a sua maneira de jogar a família de monstros em questão, e vocês receberão recompensas por isso. Por exemplo, a nova família de monstros de Akawadala coloca invocações estáticas no terreno, que infligem danos às entidades mais próximas. Vejam a seguir alguns exemplos dos desafios associados a esses monstros. Aí tem aqui o primeiro. Fazer com que todos os monstros sejam derrotados por uma invocação inimiga. O segundo, fazer com que dois monstros sejam derrotados de uma só vez por uma invocação inimiga, e não matar nenhuma dessas invocações. Como se trata de um novo sistema que vamos testar na versão 2.56, convidamos vocês a nos dar a sua opinião sobre esses desafios no fórum. Os que vocês acharam interessantes e os que não gostaram. As suas ideias para novos desafios e etc. Nosso objetivo nessa atualização é, antes de mais nada, saber se vocês gostaram dessa funcionalidade, e determinar como podemos fazê-la evoluir, para talvez um dia generalizá-la. Então, mano, é muito importante que vocês baixem o beta, que vocês testem isso quando o jogo estiver disponível, e que vocês comentem no fórum, mano. Deixem a sua opinião se vocês gostaram ou não. Eu tô curioso, espero que sejam recompensas interessantes e desafios possíveis. De acordo com o nível também, porque não adianta fazer um desafio muito difícil para monstros de nível 130, onde pessoas só do nível 200 vão conseguir realizar, sabe? Eu acho que tem que ser de acordo com o nível de balanceamento das classes. Devido ao feedback da comunidade e aos problemas observados, nos concentramos nas seguintes classes nessa fase de balanceamento. Sakrier, Steamer, Uper Mago e Ekaflip. Os meninos estão muito quebrados aí, na minha opinião também. Na verdade, Ekaflip, eu acho que ele tá quebrado pra ruim, mas o Sakrier, o Steamer e o Uper estão bem bonzinhos, hein, mano? Vamos ver o que tá escrito aqui. Infelizmente, alguns bugs atrapalham a experiência tanto dos Sakriers quanto dos seus adversários, e distorceram o decorrer e resultado de alguns combates, desde que as últimas mudanças foram efetuadas. As modificações realizadas hoje devem corrigir esses bugs e impedir o abuso deles. Esse debug vem acompanhado de diversos nerfs, além de algumas pequenas melhorias que vocês poderão descobrir no changelog dedicado ao assunto. Entre esses bugs e os inúmeros feitiços ou efeitos defensivos, o nível de tanque do Sakrier realmente estava muito elevado. O nosso objetivo era limitar o acúmulo de reduções entre o passivo e os feitiços defensivos, bem como reduzir o uso desses feitiços para permitir que os adversários aproveitassem mais as janelas de oportunidade no combate. Então o Sakrier tá muito tanker, muito defensivo, e a Ankama vai dar uma nerfadinha nisso. Após as modificações realizadas nos Steamers e Super Magos no ano passado, o gameplay dessas classes foi flexibilizado e a potência global delas aumentou. Pra cacete né velho, são muitos adultos hoje em dia e eles estão muito fortes. O Super Mago de empurrão e os Steamers de dano, de suporte, seja lá qual steamer for, tá muito bom. No entanto, elas se mostraram potentes demais em diversos papéis como o de um mesmo combate em comparação com as classes consideradas especialistas. Esse é o caso principalmente do papel de um causador de erosão, para o qual elas deveriam ser escolhidas secundárias com relação aos principais causadores de erosão, como Iops, Kilorphs ou Ecaflips. Logo, a capacidade de erosão dos Steamers e Super Magos foi reduzida, de modo a manter essa habilidade e, ao mesmo tempo, dar lugar às classes para as quais a erosão é o papel principal. Então, isso aqui é uma observação bem importante né. A Ankama deixa claro aqui que os caras que tem que dar mais erosão no Dofus pra eles são Kilorphs, Ecaflips e Iops. Mais precisamente, a resistência das torres do Steamer e a proteção que eles podem conceder aos seus aliados foram reduzidas. Quanto às melhorias, o modo de retirada de PM, já usado um pouco no PVM, foi realçado, bem como havia terra, que não tinha muitos danos, através do feitiço Arpel. Diversas descrições de feitiços que estavam incorretas ou incompletas foram corrigidas. Então, o Steamer vai ser um pouquinho nerfado, vai ter uma bufadinha aí na build de terra e também na retirada de PM, é interessante. Os Super Magos, por sua vez, tiveram sua capacidade individual de tanque reduzida. A flexibilidade oferecida por certos feitiços ligados à gestão dos estados elementares ou o posicionamento por meio das runas também foi atenuada. Em termos de melhorias, os feitiços bielementares cuja ordem de aplicação dos estados não estava correta agora foram corrigidos. E o feitiço Torrente Arcana foi inteiramente repensado para dar destaque à gestão de combinações elementares e, logo, aos modos de boost elementar de maneira geral. Então, o Super Mago vai ter um pouquinho de nerf aí, tanto na sua habilidade de tanque, quanto na sua habilidade de movimentação aí e controle das runas. Beleza, até porque a manifestação de fogo, por exemplo, eu acredito que é uma coisinha um pouquinho quebrada também do que o Zuper tem. Mas, beleza. O Eka Flip enfrenta mais dificuldades que os seus colegas citados acima, especialmente no PVP. As modificações propostas têm o objetivo de dar uma mãozinha à classe nesse quesito. Principalmente realçando seu papel de causador de erosão. Os feitiços Carol-Coroa, Blef, Biaiai e Ousadia, cujo funcionamento não era ideal, foram repensados para que isso seja possível. O Feitiço Trevo, que deixou de ser central no gameplay após o acréscimo da passiva, foi inteiramente repensado. As vias de dano de empurrão foram ligeiramente melhoradas. Recópio e Enganação foram repensados para oferecerem um funcionamento aleatório mais interessante. A Desventura também foi modificada para funcionar sem trevo e propor uma mecânica mais pertinente. Então o Eka Flip foi muito bufado aí no geral. O Eka Flip de dano de empurrão para mim já estava bem forte e eles ainda supostamente deram uma melhorada. Então vamos ver, mano. Estou ansioso para ver o Eka Flip. É uma classe que eu gosto bastante e que eu até pretendo jogar em breve, quem sabe. Como sempre, convidamos vocês a testar todas as mudanças e nos dar o seu feedback nos tópicos dedicados a esse assunto no fórum. Nós ficaremos de olho na evolução das classes em questão, enquanto preparamos as modificações necessárias para as classes que passarão pelo processo de balanceamento nas próximas atualizações. Então, novamente, sempre deixem os seus comentários, seja no fórum, seja aqui no nosso vídeo também, não tem problema. Se você tem preguiça de abrir o fórum, coloca aí. E se for uma discussão interessante que vale a pena, quem sabe a gente não faça um vídeo relacionado ou também aborde esse assunto no próprio fórum, mano. Isso é sempre importante. Músicas novas no Dofus. Meus amigos, é com grande alegria que anunciamos que a segunda parte da reformulação das músicas de Dofus está quase chegando. O departamento de som trabalhou sem parar para criar uma experiência sonora e musical digna do Mundo dos Doze. Como foi explicado por... Bravis Funkes? O leal compositor das músicas do Dofus. Eu não sei o nome dele, mano. Julianne Plades. Nossa, o nome é... tipo é... Plades? Tipo, Plays? Julianne Plades. Deve ser alguma coisa assim. Julianne Plades. O leal compositor das músicas do Dofus. Na Twitch, em 5 de dezembro do ano passado. Nós estamos buscando o equilíbrio sutil entre as músicas e os efeitos sonoros para que a experiência sonora seja especial. E, mano, a Ankama tem um estúdio de música muito foda, muito da hora. É... Foi bem legal conhecer isso. Eu não sabia que tudo era feito lá. E eles fazem tudo isso dentro da própria Ankama, mano. Todos os efeitos de som, todas as músicas, com todos os barulhos que vocês escutam no jogo, são produzidos na própria Ankama. Após a primeira leva de músicas integradas durante o Heliocalipse, agora vamos adicionar nada menos que 40 títulos novos com atualização de Pandala. Mano, 40 novas músicas, galera. Isso é música pra caralho e eu tô ansioso pra ver todas elas. Começando pelas músicas dos calabouços. Como há muitos deles no Dofus, acabamos optando por uma composição musical por temas. Para cada um deles, haverá uma música de exploração e uma música de combate. De forma alternada, vocês ouvirão músicas misteriosas, feéricas, glaciais, infantis, selvagens, melancólicas, guerreiras, industriais e até mágicas. Esses ambientes musicais são bem marcados e vão alegrar as suas peregrinações por todo o jogo. Em seguida, após o calabouço ter sido explorado, vem o guardião dele. Para os chefes, a estética musical precisa ser diferente e muito mais épica. Assim, o confronto final dos calabouços acontecerá aos sons de instrumentos de sopro, de cordas e de madeiras. Além disso, haverá cânticos. Cânticos, mano, isso é muito legal, né? Quem sabe um dia também não exista uma classe de bardos no Dofus, né? Utilizamos uma orquestra sinfônica inteira, bem como um coral completo. Quem sabe isso não ajuda vocês a derrotarem os chefes. Quem sabe, né, mano? Ouvir uma boa música é sempre inspirador. Também temos músicas especiais para os personagens mais emblemáticos do seu jogo favorito. Quem nunca sonhou em enfrentar o conde trás pra frente escutando uma música excepcional, em homenagem ao guardião do virante de Lysaelle? Quem nunca quis tentar pegar o Dofus Vubes com o coral majestoso cantando as glórias de Crocabulia? Mas como vocês comentavam com razão no fórum, algumas regiões como a área de Lysaelle, o acampamento dos Beworks, o Varmortfall, não tinham músicas próprias. E agora, com a reformulação, isso é passado. Nós diversificamos as músicas nas maiores regiões do mundo dos Doze. A ilha de Pandala, por exemplo, terá dez músicas diferentes. Por último, agora é oficial. As músicas do jogo serão disponibilizadas nas plataformas de streaming Spotify, iTunes, Deezer e outros. Ai que beleza galera, dá pra eu vir em qualquer lugar agora. Embora os cinco elementos estejam em destaque agora, outros espíritos não perderão a oportunidade de se manifestar assim que for possível. Por isso, vocês já podem ir se preparando para prolongar a sua estadia na ilha de Pandala. Então é isso, mano, eu estou muito empolgado com essa atualização. Vamos ao beta agora? Vamos ao beta? Bom galera, a gente já está aqui no beta e eu vou mostrar onde estão os calabouços. Temos o Vale da Damas das Águas, que é um calabouço nível 130. Tem o Calabouço dos Tanuks, que continua aí existindo, o famoso Tanuki-san, também nível 130. O Bambuzal de Dama-driad, um calabouço inédito aí, nível 110, é o mais baixo dos calabouços em relação ao nível. Temos a Fábrica dos Focos de Artifícios e o Dojo do Vento, ambos nível 140. E no Dojo do Vento você ganha o emote Apontar. Agora a gente vai entrar em Pandala, finalmente, depois de muita conversa. Vamos atravessando a ponte aqui. Você ainda tem uma missão de acesso bem parecida com a original. Mas agora existe um acréscimo que você precisa tomar uma vacina para se prevenir de uma pandemia que está acontecendo em Pandala. Acredito que essa pandemia esteja em todas as relações aí com o Coronavírus. É só o jeito da Ankama de colocar os easter eggs aí no nosso jogo querido. E com o Corona isso não seria diferente, né? Temos aqui o Zap de Pandala, mano. Que ele não poderia estar em lugar melhor, já que ele fica dentro de uma taberna. Eu achei isso muito engraçado, mas faz total sentido, já que tabernas são os locais favoritos dos Pandalas, mano. Agora a gente vai dar um rolezinho aqui por Pandala. Pelo vilarejo, né? Existem ainda os locais mercantis, mercado de equipamentos, mercado de consumíveis, mercado de recursos, banco. E todas essas coisas que nós estamos acostumados. Agora vou dar uma entradinha aqui na biblioteca. A biblioteca que ficou com um aspecto bem bonito por dentro. Cheio de escritas chinesas ou pandawalas, eu não sei dizer. Mas ficou bem legal, tem NPCs muito bonitos. Olha só essa casinha inspirada no jogo da Ankama de Pedra, Papel e Tesoura que os Fox jogam. Eu também achei bem legal. E esse mapa eu não poderia deixar de mostrar, já que no começo do Dofus aí, escudos só poderiam ser fabricados em Pandala. Então acho que é um marco legal a gente mostrar aí como é que está o ateliê dos fabricantes de Pandala atualmente, né? Vamos continuar nosso passeio por aqui. E eu cheguei nesse lugar que eu achei muito legal. Eu quis gravar isso só por causa das vestimentas desses Pandalas, mano. Olha que beleza esses samurais. São muito bonitos e eu espero que os equipamentos deles algum dia saiam aí para que a gente use como aparência ou coisa do tipo. Porque ficaram muito lindos, mano. Continuando nosso rolê por aqui. Estamos no mercado de consumíveis. Essa riqueza de detalhes é bem legal também. Os peixinhos pendurados ali. O poço para você coletar água. Está tudo muito bonito. E aqui a gente chega num dilema, mano. Como o jogo... Essa ilha de Pandala vai ter duas atualizações grandes. A primeira delas está sendo lançada agora e a próxima virá daqui a algum tempo. Algumas áreas ainda estão trancadas, mano. Essa daí, por exemplo, tem a portinha com o selo e a gente não pode passar dali para frente. Acredito que isso virá na próxima atualização. Para finalizar, a gente passou pelo banco e por um dojo aqui com os nossos mestres pandaúxos. O que é bem legal. Vamos agora dar uma olhadinha nos novos equipamentos e sucessos, mano. Temos aí equipamentos de níveis 100 a 110, se eu não me engano, do primeiro calabouço. Tem aí alguns sucessos. Eu não vou ficar focando muito nisso para não estender muito o vídeo, né? Mas os equipamentos são bem legais. São geralmente na faixa de nível aí de entre 100 e 140. E se você é o tipo de pessoa que gosta de jogar Coliseu com personagens nessa faixa de nível, existem muitos equipamentos novos, bons e combinações de conjuntos interessantes aí possíveis. Existem pelo menos um conjunto dedicado a cada elemento essencial dos dofos, né? Cada elemento primordial. E existe uma arma nova feita com os recursos de Tanuki-san. Aí é esse bastão. Ele tira um PM, mano. Eu não sei se existe alguma outra arma do jogo que faz isso atualmente, mas eu achei essa mecânica aí de remover PM dos inimigos com a sua arma bem interessante, mano. E são equipamentos, como vocês podem ver aí, conjuntos com três itens que alguns dão ponto de ação, alguns dão ponto de movimento e, além de tudo, dão um bônus bem legal, mano. Então, tem uma grande variedade aí de equipamentos novos. Alguns também não fazem parte de conjuntos, mas dão bônus muito bons. E todos eles são bem bonitos, bem feitinhos. Fazem total sentido aí com os monstros das áreas, né? E com a temática proposta aí pra essa atualização. E tá tudo bem legal, mano. Tá tudo bem bonito. Algumas coisas ainda, como vocês podem ver aí, estão sem aparência e tal, mas isso vai vir com o tempo, né? Afinal de contas, a gente ainda está no servidor beta. E é isso. Esses recursos dessa área também permitem fazer a essência do Fox no Roche ali, né? E o equipamento dele aí, o conjunto da 30 de cura, 1 PA e 100 de vitalidade. É bem interessante. E essa essência serve pra fazer item de criação e também o Kyube Magistral ali, né? Vamos agora ao nosso novo Ornamento. Aí, olha só que beleza de Ornamento. Cê, tá louco. Faz total sentido com o resto. E agora o novo Dolphus, mano. Domacuro. Ele dá 1 de Invocações. E a partir do turno 6, o lançador recebe até 50 de danos durante o resto do combate. Dependendo da quantidade de ataques que ele estiver infligindo em cada um dos turnos anteriores. Nenhum ataque são 10 de danos. 1 ataque são 5 de danos. E 2 ou mais ataques não dá nada de danos. Então, eu acho que não é um Dolphus aí muito interessante. Pelo menos por enquanto. Talvez esse bônus ainda possa ser revisto. Mas, é com certeza um Dolphus bem legal pra se colecionar. E pra que você saiba sobre a história de Pandala. Principalmente, eu acredito que tá aí a maior vantagem em fazer esse Dolphus, não é mesmo? Então, mostrando aí as outras missões que sairão com essa atualização. Além de novas missões e alguns pontos de sucesso, o Ornamento e o Dolphus, nós também poderemos pegar pelo menos 2 títulos. E agora, olha só que beleza. Estamos aqui em Ardala, mano. Tá tudo muito lindo. Cheio de montanhas. Os monstros são como se fossem aqueles macaquinhos chineses, né? Que a gente vê naquelas montanhas de águas termais, se eu não me engano. Parece muito com eles. E tem pipa, mano. Então, salva aí pros pipeiros. Eu, Lucas, que sou um pipeiro também. A gente gosta de pinar o pipinha. E aí, tá cheio de pipa chinesa, mano. Nessa área do jogo. E tá muito bonito. E olha pra Fogodala como é que tá, galera. Já começa ali no lauto com aquela imagem que está presente no Ornamento, se eu não me engano, também, de Pandala. E olha que beleza as estátuas de Fogodala. Esse contraste que é feito aí com esse jogo de luzes, essa névoa, as velas e os incensos. Olha que beleza, mano. Tá muito linda essa atualização. Você encontrava os mobs, né, mano? Olha a riqueza de detalhes dos novos mobs. E agora estamos em Plantala, mano. Que substituiu a floresta aí. Essa, de verdade, é uma floresta, né, rapaziada? Olha só que beleza. Os personagens também, os monstros estão bem legaizinhos. E olha esse mapa, mano. Olha aqui. Que lugar legal. Vi que vai gostar dessas plantinhas tudo azul aqui. Ele vai tirar um print e vai ficar brabo demais. Partimos pra Aquadala, mano. A Aquadala nunca esteve com tanta água como ela está agora, hein, mano. Olha só que beleza. Cheio de bambuzinho, cheio de cachoeira. Os mobs também são bem legais. São uma espécie de pato. Eu não sei muito bem o que é esse bicho aí. Um pato misturado com a tartaruga e um sapo, sei lá. E agora estamos em Terdala, mano. Terdala ficou com um aspecto bem arenoso, assim. Cheio de montanhas. Lembra... Lembra um... Sei lá, um... Não sei dizer o que lembra, mano, na real. Mas são montanhas, assim. Parece um pouquinho com espetálida, mas... É peculiar. E agora a gente está chegando pra ir pra Ilha Grobe, mano. E olha que legal a disposição de recursos em Pandala também, né. Você vê recursos coletáveis em todos os lugares que você olha. Tem alguma coisa. Então, aqui a gente vai embarcar pro tempo, né. Com o barqueiro da Ilha Grobe. E olha só que beleza que está a Ilha Grobe, mano. Eu também achei muito bonita. Agora vamos de barco pra ilha. Por isso que eu acho que o desenho do mapa vai mudar. Se vocês olharem ali no minimapa, ele ainda não tem... Uma ilha em si ali, pra que a gente possa ver o minimapa, né. Como funciona. Mas os monstros, pelo menos por enquanto, ainda não foram redesenhados. Eu não sei se isso vai acontecer ou não. Mas eu espero que sim. Porque olha, quando a gente dá o zoom, eles não estão, sei lá, como se fossem vetor. O Soryu ali já está. Mas tá vendo? Os Yokai e o Pandikaze ali não estão no modo atual do jogo. Então eles dão essa discrepância e fica feio, né, mano. E agora vamos falar um pouquinho sobre os procurados, né, mano. Os procurados aí que sofreram algumas alterações. Alguns deles permanecem em Pandala, como os Atoishuan aí que a gente encontrou. Mas alguns não permanecem. Então vamos ver aqui juntos quais ficaram em Pandala e pra onde os outros foram. A princípio, né, em Pandala, por enquanto, existem sete procurados. Agora, quatro ficam em Pandala e três deles saíram fora. Ou é o contrário. A gente já vai descobrir. O primeiro que foi embora foi o Hoki Gonohok, que tá perto ali da Monteia dos Qualaks. O segundo que foi embora é o Maxwell, o Goblin. Ele agora fica nas Planícies de Kânia. O terceiro que foi embora é o Musha, se eu não me engano. É o Musha. Mushuoni. Ele foi também pras Planícies de Kânia, mas lá perto do Vilarejo dos Dópios. E do barco pra Ilha de Binotoro, né. E o terceiro é a Armina Braco Escapaltras, mano. Escauptras. Escaptara, sei lá. Mas ela também tá perto ali da Montanha dos Criadores, mano. E os que se manteram aí em Pandala ainda são o Zatoi Chuan, o Geraldo do Pardieiro e o Kasparzinho. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Estou bem empolgado com a atualização de Pandala. O Dofus não parece ser tão legal quanto a gente gostaria. Mas vale dizer que a Ankama já deu várias pistas de que existe mais de um Dofus escondido aqui nessa ilha querida. Então na próxima atualização eu acredito que vai vir um Dofus de nível maior e com efeitos muito mais poderosos do que esse que foi revelado nessa primeira atualização. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e segue a gente na Twitch também. Porque logo menos a gente vai começar a fazer lives apenas na Twitch TV, mano. Então todos os links úteis estão aqui nos comentários do vídeo. Não esquece de acessar. Por favor, mano, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Não custa nada e nos ajuda muito. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Fui.